Olá pessoal, bem vindos a mais um novo vídeo e antes de mais eu tenho que pedir desculpa a todos vocês porque eu já devia ter feito uma nova atualização vocês me merecem e eu já me tinha comprometido e eu já deveria ter feito vídeos mais regulares eu peço imensa desculpa às vezes não me lembro da máquina ou vou trabalhar numa coisa que não dá para estar com a máquina atrás ou quando me lembro da máquina já estou aqui a trabalhar e eu trabalho neste carro com um entusiasmo de tal maneira que eu só me lembro da máquina mais tarde e às tantas dou por mim a passar no Facebook a ver os vídeos dos outros e... Ih, esqueci-me de fazer um vídeo daquilo que eu tinha feito mas pronto, estou cá o carro continua cá o último vídeo que eu fiz com vocês foi por causa dos discos de travão depois de ter montado o motor o carro já está móvel já anda de um lado para o outro anda, sim, ele desloca-se como vocês sabem o carro está todo descascado não tem airbags, não tem bancos, não tem interiores, não tem nada nem sequer pode circular na rua, não tem seguro o imposto circular também está caducado não, o imposto circular está ativo, eu tive que o pagar mas de qualquer maneira não posso circular com o carro na rua nestas condições por isso ele fazer a rodagem não vai fazer, só mesmo na pista e o carro está aí, o que vocês podem ver está aqui, correirinho novidades desde a última parte o que é que eu fiz? montei um rolobar há diferenças entre rolobar e rolocage uma rolocage é um rolobar com a parte de trás mais a parte de frente essa é uma rolocage é mesmo uma gaiola uma caixa feita em ferro um rolobar é só a parte de trás que é para proteger no caso de caputamento proteger algo na parte da zona da cabeça que é para o carro não abater eu escolhi uma rolobar porque primeiro o carro não precisa como vocês sabem é mais que conhecido que o Saab não precisava de uma rolobar nem de uma rolocage o aço é mesmo forte e estruturalmente muito saudável em caso de caputamento ele segura-se muito bem mas eu precisava de mover algum peso para a parte de trás e por uma questão de segurança se calhar mais por causa disso para a Ruta também ficar descansada quem não sabe a Ruta é a minha mulher mas para ficarem todos descansados e eu também porque eu posso estar na pista não ter culpa nenhuma e apanhar com alguém que tenha tido um acidente um azar e eu levar com um carro desses e precisar de caputar assim eu estou descansado que sai dentro do carro para outra estou à vontade então continuando mandei vir uma uma rolobar uma bolt-on ou seja que é montado por parafusos isto parece as coisas do Ikea apliquei no carro e só falta soldar as sapatas à carroceria essa parte também podia pôr com parafusos mas decidi que queria uma coisa estruturalmente segura e então vou deixar essa parte soldada estou à espera de um soldador que me venha a ajudar porque eu não consigo fazer isso eu comprei uma máquina de soldar mas eu não consigo fazer isso ando a praticar em várias peças mas uma coisa dessas dá alguma responsabilidade séria precisa mesmo de alguém que saiba o que é que está a fazer e eu ainda não sei então preciso de montar isso de soldar isso o resto da parte está tudo soldado está tudo pronto eu já vos vou mostrar como é que aquilo está e as outras coisas que eu tinha planeadas para a frente e tal entrada a dar o para-choques cortar o para-choques arrefecimento de travões essas coisas estão todas feitas só preciso mesmo de agora tratar do banco também que eu tenho ali um banco pronto para montar na base de origem para ficar com inclinação puxar para trás e para a frente para ficar com essas coisas preciso do mesmo soldador que me faça essas coisas estou a pedir ajuda a um colega de trabalho por isso não é olha toma lá está aqui faz eu pago-te e tal vou pagar claro mas preciso um bocadinho da disponibilidade dele vamos ver como é que isso corre vamos ver o carro vocês estão aí eu estou aqui é porque estão ligados à corrente a pilha da máquina foi mal planeado isto teve que ser mesmo em cima do joelho que eu já vos estava a dever muito tempo e então vocês estão ligados à corrente eu vou passar para uma extensão mas vamos mostrar o carro para ver como é que está agora ora vamos tirar daqui e vamos colocar ai aqui ok pronto aqui está o carro cá está o roubar que eu vos tinha dito eu preciso de soldar é essas peças aqui ao chão à carroçaria de um lado e do outro adicionei esta barra esta não fazia parte do kit mas eu adicionei é porque como o kit é universal tive que fazer algumas alterações e então uma delas era a estruturação ali assim o resto é tudo bolt-on está tudo aparafusado 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 é lá está é o que diz bolt-on bolt-on são todas as ligações apertadas por oposição a ser um 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 roubar soldado eu andei à procura disto na net para o sab mas não não encontrei e a única solução que eu encontrei ou punha a fazer e saía caríssimo ou então por um terço do valor meter isto e como eu só precisava de metade segui por esta por esta por esta linha de pensamento uma coisa que se calhar vou perder é a bateria ela estava mais encostada ali atrás mas por causa da barra eu tive que colocar ali a bateria para para ter a barra e tenho que ter a bateria ali atrás para distribuir o peso tentei lá limitar a bateria para distribuir o peso um bocadinho mais para trás do que está no cofre do motor e um bocadinho para o lado direito como eu estou do lado esquerdo distribuir só tenho um problema eu se calhar com aquela configuração não consigo montar um banco para levar passageiros nos track 10 que era uma coisa que eu gostava de fazer gostava de dar boleias ao pessoal vamos ver o que é que eu consigo fazer ainda não está uma ideia completamente posta de parte porque se eu conseguir colocar a bateria em vez de estar assim colocar assim talvez dê talvez dê também está ali a caixa da bateria eu coloquei um teaser no facebook em que a caixa de bateria era uma caixa de ferramentas e foi meio teaser meio a sério que eu gostava de fazer isso gostava de meter um bocadinho com o pessoal a pensar o que é que estava ali uma caixa de ferramenta a fazer e afinal era uma caixa de bateria mas tive que arrancar para fora para meter o roll bar porque estava no mesmo sítio então olha não deu mas pronto vamos a ver se eu consigo é arranjar a maneira de colocar a caixa de bateria de maneira a poder levar um banco pronto o resto do interior estava descascado como vocês já sabiam eu tinha por ideia colocar o motor a trabalhar para vocês ouvirem mas não se vai nem ouvir nem se fica com a verdadeira perceção do verdadeiro barulho o carro está com um barulho espetacular que não vai ser perceptível na câmera e é uma pena eu gostava mesmo de vos mostrar aqui está tudo feito custa abrir os amortecedores são novos está tudo montado está tudo no sítio os puristas por favor está uma peça mal montada na baía do motor vou vos mostrar a baía do motor mais uma vez vocês vejam o que é que está montado e digam se descobrirem e depois eu logo vos digo o que é e porquê está mal montada porque quando o carro veio para as minhas mãos já tinha uma peça estragada sim está mal montada mas depois explico porquê também também fiz a alteração aqui à grelha da frente como podem ver vê-se perfeitamente por trás da grelha o radiador do intercooler também tenho entrada de ar aqui no para-choques mais a de baixo original é verdade tem aqui outra coisa Luís sabes qual é este lipozinho? o lipo por baixo tirei do meu carro militar para pôr aqui agora ainda à procura de outro para pôr no carro militar mas este é teu Luís oi ando perdido o chato é a câmera tenho que andar com a câmera agarrada aqui à ficha de eletricidade mas também vos quero mostrar outra coisa peraí a ver ali aquelas entradasinhas dar ali e ali tudo funcional são entradas dar para arrefecimento de travões que também precisa ora deixa lá ver se eu consigo ligar isto são entradas dar para arrefecimento de travões e para a caixa do filtro dar tenho um filtro dar de 9000 aquele comprido montado na caixa do filtro dar adaptado mas a receber ar fresco da frente epá tenho estado a fazer algumas coisitas conforme o tempo permite ah é verdade falaram em coisitas estão a ver isto tudo estas coisas todas pessoal quem precisar peça vocês peçam é quase pelo valor dado vocês querem oferecer x eu ok tudo bem venham cá agora não venham com 1 euro eu quero um banco por 1 euro mas digam qualquer coisa vocês podem fazer falta e a mim está a me ocupar espaço está ali porque eu também tenho carros outros carros e pode-me fazer falta mas toda a ajuda daqui vai diretamente para o carro por isso é sempre uma boa ajuda e é bem vindo ahm mais tenho ali falta ao banco aquilo que eu vos estava a dizer porque eu ando a conduzir quando eu puxar o carro para o lado para o outro em cima de um esferovite como estou em cima de um esferovite ahm preciso de arranjar a parte do banco estou a pedir ajuda como vos disse ahm e é assim pronto vai-se fazendo as coisas aos bocadinhos também ah tenho uma coisa para vos mostrar deixa-me tirar aqui a a pilha para o outro lado é para vos mostrar ahm aqui uma coisinha já estive a ensaiar mais ou menos como é que ficava os autocolantes dos patrocinadores ahm que eu tenho que colocar no carro tenho que colocar porque quero eu pedi lhes ajuda eles ajudaram ahm mas acho que vai ficar giro a ideia que eu tive foi esta como podem ver está preso com com fita cola e imãs está mais ou menos tenho aqui mais uma que é esta ahm ali falta um autocolante mas esta é a ideia esta é a ideia digam-me qualquer coisa digam lá se gostam ahm de como está a disposição eu não consegui encontrar outra maneira porque os autocolantes são são muito grandes e compridos e só só pensei nesta maneira de de colocar no carro ahm baixo para cima inclinados ahm não vi outra maneira ahm mas digam-me qualquer coisa digam-me se se acham que está fixe se não está ahm também gostava de saber a vossa opinião mas isto foi o que eu consegui chegar ahm de resto não tenho mais novidades para já ahm o trabalho vai-se fazendo aos bocadinhos conforme posso conforme consigo chegar porque eu também se eu passo cá todos os dias depois do trabalho ao fim de semana custa-me um bocadinho estar a tirar tempo da família ahm por isso ahm vai-se fazendo devagar ahm agora também vêm inventários por isso os sábados também estão ocupados já estavam mas pronto estão ocupados com os inventários da minha empresa ahm depois mete-se o Natal e a passagem de ano isto é Borga eu podia perfeitamente fazer um track day no fim do ano deixa-me colocar isto aqui que é que aceitivo um bocadinho estar a falar com vocês sempre a segurar na máquina ah aqui está ahm eu podia perfeitamente fazer um track day no fim do ano eu sempre disse que o carro ia para a pista para o ano que vem ahm mas eu podia perfeitamente fazer um track day no fim deste ano ahm não quis ou não quero primeiro para não ir para a chuva para o autódromo embora eu preciso fazer a quilómetros ahm mas não quero pôr uma pressão em cima de mim para fazer ahm o track day faz o track day e depois não consigo fazer as coisas ahm logo se vê tenho tempo espero mesmo conseguir arranjar a situação do banco e da bateria que é para ver se consigo dar boleias ao pessoal ahm e pronto está quase um projeto muito fixe o carro saiu com 170 cavalos de fábrica está com 285 cavalos calculo que fique entre os 1200 kg de peso 1300 mais coisa menos coisa deve ficar por aí do que não é nada mal falta-me montar ainda é verdade falta-me montar outras coisas falta-me há falta de melhor falta-me montar as borrachas da Power Flex exato borrachas para as barras estabilizadoras eu gostava de arranjar uma barra estabilizadora traseira de um carro normal para colocar uma barra dupla atrás uma dupla original digamos assim gostava imenso arranjar se algum de vocês estiverem dê-me um toquezinho ou por mensagem facebook youtube como vocês quiserem se algum de vocês conseguirem encontrar uma barrazinha dessas dê-me um toquezinho que eu vou cortá-la e vou adaptá-la à barra original a traseira a da frente vou meter a do aero porque não tem mas vou comprar isso fica barato são 50 euros na onde acho que é na parte de forçados acho que era por causa mais ou menos isso falta-me acabar algumas coisinhas coisas poucas de resto meus amigos está quase está quase mais uma vez peço-vos desculpas de não não ter feito vídeos mais cedo e depois de fazer a rodagem vou-me começar a dedicar à parte do aero quero fazer um splitter à frente em madeira marítima quero também fazer há mais variações há quem faça em alumalite que é um material que não há cá mas os americanos usam muito que é um plástico com alumínio por baixo e alumínio por cima chama-se alumalite vão-me à procura é fixe só que os splitters normalmente por rasparem muito no chão e no corretor acabam por se desgastar e substituir essa peça acaba por ser mais prático fazer em madeira marítima pinta-se aquilo de preto está ótimo não há stress nenhum também quero pôr mais a traseira como vos disse um sedã causa lift por natureza na parte de trás quero fazer umas embaladeiras um bocadinho maiores que estas são as de origem mas isso só depois da rodagem e depois de começar a baixar tempos e a lutar contra o relógio no autódromo do Estoril também quero fazer autódromos quero fazer principalmente mas não exclusivamente quero fazer Braga quero fazer Portimão e quero fazer o autódromo do Estoril quero fazer esses três quero levar o carro para lá mas isso põe põe nem de tentar com a ajuda dos meus patrocinadores com alguma ajuda vossa por causa do pessoal que já me comprou material obrigadão com a ajuda e sabedoria de mecânicos de amigos de pessoal que me telefona a perguntar se preciso de um par de mãos para ajudar obrigadão vai-se fazendo aos bocadinhos de resto não tenho mais nada para vos dizer vou tentar fazer vídeos mais regulares no mínimo dos mínimos uma vez por mês e pronto não tenho mais nada para vos mostrar nem para vos dizer apitem se precisarem de material peçam que um dia farto-me destas coisas todas mande isto de fora fico só com airbags e algumas coisas porque nem toda a gente precisa de interiores ali atrás ali atrás daquele daquele coisa está material tudo para um ar-condicionado perguntem o que é que eu tenho se precisarem às vezes preciso um radiador de ar-condicionado seja para um sábio seja para outro carro qualquer os radiadores são grandes e pronto amigos obrigado obrigado pelas vossas palavras de incentivo de dos que me telefonam a perguntar quando é que eu vejo o teu carro na pista quando é que isso anda quando é que faz barulho barulho já faz andar também já se desloca sai da garagem entra para meter o meu carro e trabalhar nele já apanhou chuva por isso já se desloca na pista para o ano para o ano está lá de resto falta pouca coisa está quase só mais um bocadinho está quase é um projeto que está a chegar fixe está a chegar a Bom Porto está a ficar fixe mais uma vez obrigado a todos até à próxima fiquem bem sabe para a frente já o que vocês quiserem quem quiser material avise-me quem precisar de alguma coisa a pite já chega já estou a falar de mais tchau tchau para vocês fixe vamos para a frente isto é uma maneira um bocado para a austraquia de acabar o vídeo não é? fixe vamos para a frente é um abraço para vocês todos obrigado tchau 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 tchau